Mas muita gente tem isso, né? Muita gente tem vergonha da sua própria história, né? O quê? Vergonha? É, muita gente tem vergonha da sua própria história, né? Cara, não é vergonha. Eu digo, é medo de sentir algo que ele não gostaria. É assim, pena, né? Tem medo e não quer se fazer. Tem muito disso mesmo. E na verdade, aquela história fala assim, cara, você tem noção de quantas pessoas você vai salvar com essa história, cara? Então... Essa história vai inspirar tanta gente. É o portário, né? Mas aí a gente tava falando disso, voltou, não sei o quê. A gratidão. A gente tava nesse papo. De esquecer de agradecer as pequenas coisas. E você tá sempre programado pra reclamar negativo, reclamar negativo. Essas pessoas, velho. E pior ainda a programação é quem se faz de vítima. Eu não desmereço... Porque tem gente que confunde os assuntos. Eu não desmereço quem teve uma história dura, que não teve tais benefícios na vida. Eu também não acredito... Ah, falar de meritocracia. Eu acredito que qualquer ser humano no planeta consegue chegar onde ele quer. Agora, falar que ele começou no mesmo ponto de partida é uma grande mentira. É bullshit. Sabe uma frase que eu odeio no Brasil? Uma frase que eu odeio é assim... Eu entendo o que quer dizer, mas é... Ah, vamos lá, galera. Estamos no mesmo barco. Não me imagina. Não, velho. Aquele cara tá num cruzeiro. Estamos no mesmo mar. Oceano, o mesmo mar. Mas cada um... O cara tá num cruzeiro ali. Isso aí, cara. O cara tá numa lancha ali. E tem outro cara ali... Eu comecei com uma canoa furada. É, e tem gente que tá só com um teto da boia. Tem gente que tá nadando, né? Isso aí. Essa foi uma comparação. Essa é uma... Uma analogia boa. Uma analogia boa, cara. É isso. Estamos no mesmo barco e tal, não sei o quê. Agora, eu entendo quando se refere pro Ozinho. Gente, eu tava falando pra você, né? Do Luciano Hang. Quando cheguei aqui. Respeito, admiro pra... Nossa, toda vez que eu abro, eu derrubo, hein? É, é champanhe. Viva! Eles vão achar que toda vez que eu venho aqui, eu venho muito. E que toda vez eu bebo isso aqui. É a segunda lata de hoje. É mal. Inclusive, qual é o Merchan? Quem quiser comprar? Ah, é com stevia. Não tem açúcar. Isso aí. Ah, quando eu falo assim, pô, gente. O Brasil. A gente tá no mesmo mar do Brasil. É no mesmo barco do Brasil. Mano, acho que a gente tá. Quando eu falo nesse termo, tipo, pô, o Brasil, por que que é aqui dentro? Se a gente quer um país melhor, você quer um país melhor. Você pode perguntar, você quer um país melhor? Você quer um país melhor? Pode perguntar pra preto, branco, esquerdista, de direita. Todo mundo quer um país melhor. Todo mundo quer condição melhor pra futuras gerações, pro filho e tal. Mas as atitudes dessas pessoas não refletem essa resposta. Sabe, cara? Porque não tá aqui juntando e somando força pra transformar o Brasil numa superpotência que tem potencial. Mas tão dividindo energia, focando, é briga, discussão, é porque é político, porque é fulano, porque é fulano. Então, acho que isso é negativo, assim, pra todos que moram no mesmo país que a gente tá nesse mesmo barco. Mas pode ser mar, né? A gente tá no Brasil, no mesmo mar, tem uns ali com um navio, não sei o quê. Embargações diferentes. Mas que eu acho que um podia puxar o outro, um podia ajudar o outro, joga a boia pro outro, sabe? Tipo, conserta o barco pro outro, convida pra entrar no seu. E aí, essa é a soma de energia. Porque eu acho que é isso. E outra coisa, eu, né? Eu acho, isso é óbvio pra mim, por causa da minha percepção, da minha realidade. A galera, tem muita gente hoje que mete o pau no governo. Não tô defendendo o governo, não tô falando de política. Agora, cara, governo, ele não gera... Detalhes de... Ah, corrupção, os caras... Mas o governo, ele não vai resolver os problemas do Brasil. Não resolve. Eles não geram empregos. Quem gera emprego é empresário. O Luciano Hang tava falando, mano, gerou 20 mil empregos. Não cortou ninguém na pandemia. Pagou 800 milhões de salário em 2020. E pagou 1 bilhão e 300 milhões em impostos. Pro governo usar e bancar as coisas. Quem paga mais imposto são os grandes empresários. Eles pagam imposto pra vocês, povo, usufruírem desse dinheiro. E aí, fora isso, ele tá alimentando 20 mil famílias. Saca? Então, o que vai mudar é essa galera que empreende, que é empresário. E tem muita gente que tem ódio de empresário. Porque o fulano... Nossa, esses dias... Por que que não divide fulano Elon Musk? Por que que não divide esse dinheiro pro mundo todo? Por que que não divide pra todo mundo um pouquinho? Não, e só um detalhe também, levantando essa bola. E às vezes é legal a galera não ter a percepção que você precisa ser um grande empresário pra ter uma grande contribuição. Mais de 70% dos empregos formais no Brasil são criados pelo pequeno e mico empreendedor. Mas é esse o lance, só que assim... Ou seja, todo mundo ajuda, né? O empreendedor é o grande motor social, né? O grande criador de emprego. Agora, você tem um benefício. Quanto maior você for, mais ajuda você vai receber, né? Mais ajuda, só que quanto mais valor gera, mais pessoas você tá ajudando, mais você é recompensado. Entende? Pelo valor que você gera pra sociedade. E a gente cresce com essa cabeça... Tipo, cara, o tanto que eu ouço, desde a infância eu ouvia... Cara, empresário é tudo safado, lucra em cima dos outros, blá, 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 blá... Cara, tudo que você tá usando hoje é feito por empreendedor, microempreendedor, empresário, gente que quis criar alguma coisa, quis gerar valor pra ele, pros outros... É aquela crença limitante do generalismo, né? Então, cara, é... Tem muito patrão safado? Tem. Tem. Tem grupo? Tem. Agora, falar que todo... Mas tem gente boa? Tem. Tem gente que faz de forma justa? Tem. Tem gente que faz correto? Tem. Tem. Agora, se a maioria é aqui e ali, não sei, nunca fiz pesquisa, nunca fizeram pesquisa e nunca vão saber porque muita gente... É o grande motor social, realmente, você que é empreendedor e está ouvindo o podcast, parabéns, porque você é um motor pro Brasil. Parabéns, que mano... Ainda mais no Brasil, que é um país, cara... Ele é muito... Não é tão fértil pro empreendedor, né? Não, não é. É o contrário, né? Eu acho os empresários brasileiros muito mais pica do que empresários nos Estados Unidos. Não desmerecendo eles lá. Mas é. Mas aqui, tanto que um monte de gente vem pra cá, desiste e fala, ah, não, o Brasil é muito burocrático, imposto pra cacete, não sei o quê. Então, cara, eu acho os empresários e empreendedores brasileiros heróis, sim. Eu acho heróis e não adianta xingar, reclamar do governo, os cacete, papapá. Então, não vai mudar nada. Eu gosto muito de fazer também esse chamado que a gente pode... Quando você cobra do outro aquilo que falta em você, é uma falta de congruência. Porque você não pode cobrar do outro a ausência que impera dentro de você. Então, é aquela coisa, né? O mundo pode fazer tudo por você, a menos a nossa parte. Quando a nossa parte é bem feita, em tese, um Brasil é o composto de várias partes que estão sendo feitas ou não feitas. Eu faço a minha parte, mas o outro não faz a parte dele. Se tem mais gente não fazendo a parte dele, o país tá ruim. Se tem mais gente fazendo a parte de cada um, o país tá bom. Então, eu também gosto dessa analogia, cara. Eu gosto de... Vamos fazer primeiro a nossa parte. A gente preocupar com a nossa parte. Cara, que parece que... Ah, por que você fica falando do Luciano Hang? Porque eu lembrei da frase que ele coloca no uniforme dele. E eu acho que todos os funcionários usam. Que o Brasil que nós queremos só depende de nós. Cara, ele carrega essa frase no peito. Que eu acho que é verdade, saca? Depende de nós, do coletivo, do conjunto, de um pequeno empreendedor, empresário fazer isso. De um colaborador, tipo assim, fazer parte dele, de trabalhar. Faz isso uma empresa ou faz o país girar. Cada um no seu papel. Não dá pra todo mundo ser empresário e empreendedor. Não dá pra todo mundo só ser empregado. Não dá pra todo mundo ser político ou ter cargo público. Não dá. Então, a gente é um conjunto que vai cada um fazendo sua função, fazendo sua parte. E conectando pra que aconteça o Brasil. Pra que o Brasil continue crescendo, sobrevivendo ou prosperando. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto